Cês viram né mano, que aquela morena que eu trolei aqui no canal, tentou fazer coisa errada pro meu lábio E no vídeo de hoje eu vou falar justamente sobre isso, porque eu sei que vocês estão muito curiosos sobre esse assunto Ela teve o que ela merecia, sim ou não? E aí galera, beleza? Como que cês estão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada Hoje eu tô muito de boa, eu tô muito de boa mesmo, tá ligado? Por quê? Cês viram né mano, que aquela morena que eu trolei aqui no canal, tentou fazer coisa errada pro meu lábio Ela tentou me prejudicar, tá ligado? Só que quem acabou se dando mal galera, foi ela E no vídeo de hoje eu vou falar justamente sobre isso, porque eu sei que vocês estão muito curiosos sobre esse assunto Sei que tem várias dúvidas, tem vários pontos de interrogação na cabecinha de vocês aí Então nada melhor do que a gente dar um rolê de moto pra esclarecer as coisas, né? Nada melhor do que a gente dar um rolê de moto pra esclarecer as coisas Pra vocês entenderem aí, ó, tudo que tá acontecendo, tá ligado? Tudo que tá rolando A motoca tá aqui, já tá parada tem uns dois dias, mano, porque eu tava viajando Vou ter que dar uma ligadinha nela, ó Aí tá redonda a bichinha, hein mano? Tá redonda, 1.200 tona, ó Como sempre, bichinha tá um estouro, hein rapaziada? Um estouro O canal atingiu 11 milhões de inscritos, o que me deixa muito feliz, muito contente aqui com o nosso trabalho E não vai ser uma coisinha igual essa que aconteceu com essa menina que vai mudar as coisas, entendeu? Não vai ser uma coisinha dessa Vou pegar minha motota Vamos sair daqui, vamos dar uma volta, vamos acelerar e vamos esclarecer as coisas Porque eu sei que vocês estão com muita dúvida Lembrando, gente, que tá saindo vídeo novo aqui no canal todos os dias, meio-dia e 6 horas da tarde Então é muito importante que você tá com o sininho ativado, inscrito no canal, ligadão em tudo que tá rolando Beleza, mano? Vamos sair aqui, ó Aê, daquele jeito, hein? Tratorzão de Troia, moleque E a dúvida de geral aí é o seguinte, né? Se a morena teve, o que ela merecia? Rapaziada, vamos lá, vamos por parte O que vocês acham? Tá ligado? Vou colocar, tipo, na ponta da caneta o que aconteceu Ela se mostrou ser uma pessoa humilde quando eu conheci ela, né? Porque ela me ajudou quando eu tava lá vestido de mendigo E por isso Acabei pegando o contato dela E a gente se conheceu, a gente saiu Tá ligado? Por isso, né? Aí tá Ó, tá, pega, vem no peito Tá, pega, agora não passou uma agulha, hein, mano? Subiu de uma vez, tio Tá, pega Vai, boba Que é, aqui não é brinquedo não, rapaziada Que se vacilar, você cai Mas enfim Ela teve o que ela merecia? Assim ou não? Mano, é... Ela veio com os prêmios dela na porta de casa Fez uma confusão contra a minha pessoa, sabe? Me ameaçou Inclusive tentaram me agredir, né? Tentaram me agredir, me seguraram Picharam o carro Zoaram tudo o carro Tipo, deu muito trampo pra tirar a tinta Teve que passar removedor, tá ligado? Um negócio lá E... O que ela fez realmente foi pesado, né, rapaziada? E... Ela... E depois disso aí Ela fez e eu apagar os vídeos, né? Eu tive que apagar os vídeos do canal Os vídeos que eu tinha com ela E... O que eu achei mais óbvio da parte dela Foi que logo Quando... Quando eu tirei os vídeos Ela já começou a puxar assunto comigo Entendeu? Logo quando eu tirei os vídeos Ela começou a puxar assunto comigo O que que tem pra cá? Eu não conheço esse lado Logo... Não tem nada Logo quando eu apaguei os vídeos Ela começou a puxar assunto comigo de novo Querendo... Querendo contato, tá ligado? Aí... Beleza! Beleza! Ela tá na... Tá na maldade, né? Tá achando que eu sou bobo Aí nem foi E marcou de sair com ela Eu falei, mano Eu vou sair com ela Eu vou zoar Vou zoar, tá ligado? Teve gente que comentou Que era pra eu fazer outra coisa Sabe? Ah, deixasse ela no motel e tal Mas não Eu acho que Só de ter deixado ela lá no hospital abandonado Mano, é longe de Londrina É tipo assim Não é simples pra voltar Você precisa pegar um ônibus Não dá pra voltar a pé, né, mano? E acho que ela teve Que ela mereceu sim, tá ligado? Até porque eu não posso Passar muito dos limites, né, mano? Deixa ela longe Deixa ela se virar Pra voltar a ir embora, tá ligado? Né? E já era, filho Deixa ela lá Vai, vai, volta aí Então Eu acho que ela teve Que ela merecia, mano Mesmo tipo assim Ela tendo feito Um negócio grave comigo, né? Que me seguraram, né, mano? Tipo Praticamente Me agrediram, praticamente, né? Não chegaram a me bater Fazer nada Mas me seguraram E... Muito feio da parte deles Ter feito isso Muito zoado da parte deles Ter feito isso, né? Muito zoado mesmo, tá ligado? E aí, gente? Deixa eu passar aqui, gente Muito zoado da parte deles Fazer isso aí, tá ligado? Mas eu não vou descer No mesmo nível, né, rapaziada? Não vou descer No mesmo nível, tá ligado? Chegar e Chamar a gente Pra ir atrás deles Pra brigar Isso não é certo Não façam isso, sabe? É o que eu falo pra vocês Não façam isso Violência não leva A lugar nenhum Não leva a lugar nenhum, mano É complicado, tio Mas eu virei pra trás ali Na puxadona Ó Também, né, mano? Aqui é Robozão de Marte, né? Robozão de Marte mesmo Ó Robozão de Marte Viu? Robozão Pica Inovação de Marte Você é doido, filho Uma bichona É braba, né, mano? 1.200, né? E Logo, logo Ela vai Acabar vendendo ela, né? Falei pra vocês aí Que a gente tá com uma meta No canal Que Em 11 milhões de inscritos Ela vai mudar de moto Só que eu preciso vender Minha moto, mano Tá ligado? Preciso vender Essa moto aqui Ou a outra BMW Dá uma tristeza Fazer isso, galera Porque, mano Duas mãos Estão na louca, mano Sou apaixonado por motos Vocês sabem o jeito que é Só que eu não tenho condição De ter esse monte de moto Não dá pra mim Tá ligado? E os problemas Que tá dando Esse aí, né? Você anda de 1.200 aí Daí você acha Uma mulher interessa E os outros falam Que eu que sou ruim De ficar dando Umas trolladas Nessas minas Mas Não merece Não merece Não leva uma trolladinha Ó Eita Opa Ih, ali não passa, hein? Ali não passa, não Eu sei porque Olha o tamanho do bagulho Passar aqui Já sofreu É diferente o negócio O negócio tem uma pegada Diferente, mano Pegadona Diferente no negócio Vou virar aqui, ó Brown na diagonal, meu filho Ó Sério, louco O bagulho puxa puxando, hein? Mano Tô até hoje Tipo, tô em choque Com a 1.200, sabe? Dá uma tristeza Vendo ela, mano Sabe? Tipo assim Que não Parece que não dá Muita vontade, né? Só que Também não tem como Ficar com duas motos Grande Igual eu falei Duas não Três, né? XJ XJ S1000 R1200 Jesus PVA Ah, nós não aguentamos Aí sofre o papagaio Piverda Dá pra entrar no meio Desse mato aqui Que você morra, hein? Tom A morena E até o momento, rapaziada Ela não mandou Nenhuma mensagem Não falou mais nada, não Tá ligado? Até o momento Parece que ela tá quieta Parece que ela tá quieta Então Aos meus olhos Parece que tá tudo tranquilo Agora Se tá tranquilo Eu já não sei também Se tá tranquilo Eu já não sei, tá ligado? Sei que ela não mandou mais nada E eu voltei os vídeos, né? Falei, não Ela vai O cara merece E eu vou voltar os vídeos Voltar os vídeos, entendeu? Aí agora se Se vir a cheia o saco de novo Eu tenho prova Eu vou na polícia Quero ver Porque Não vou deixar ficar fazendo isso aí não Não vou deixar ficar fazendo isso aí não, tá ligado? Ficar fazendo isso aí é mancada Vem rápido Ó Mano do céu O motor que você puxa o bagulho Ó Ó Cê é doido? Ó Opa Deu uma puxada a mais Por pouco eu não virei, mano Por pouco O negócio subiu assim Que eu vi Uh Eita Ó Mano, ela canta pneu nessas aí Tipo assim Ela vai dar uma puxadona tão grudada no chão Que chega a cantar pneu Chega a cantar pneu Chega a cantar pneu, filho Cê vai desacreditando Dá Dá doidona aqui É A morena Fica em choque, né? Vem Vem a 1200 Já quer subir Ó Nossa senhora Mano, ela vem com tudo Bichinha, vem com tudo, rapaziada Agora vamos ver que não vai aprontar, né? Vem que não vai aprontar Eu acho que é a morena Teve o que ela merecer Pronto, acabou E também não vou atrás, né? De confusão Não vou atrás de confusão E se ela vir Eu vou me proteger também Mas eu acredito que, mano Dessa vez a coisa vai ser diferente, tá? Não tem muito que mais vir atrás não Porque agora ela viu que Ela também não tá de brincadeira, tá ligado? Ela viu que também não é um brinque-serviço Bom Vamos fazer o seguinte Eu vou Indo pra casa Vou dar uma descansada Porque, mano Essa semana o negócio foi tenso Viajei Fui pra São Paulo Duas vezes Eu fui pra São Paulo Na mesma semana, tá ligado? Foi, mano Foi pauleirona o negócio Foi, tipo, correria mesmo, sabe? E tô cansadaço, mano E dois vídeos por dia Eu acabei ficando sem gravar Essa semana Porque Como eu fiz o negócio do meu dente No começo da semana O dentista pegou e lixou meu dente, né? Pra colocar a paradinha lá A lente E Eu fiquei com os dentes meio feio, mano Eu não quis gravar durante a semana não, rapaz Porque meu dente não era feio Igual ficou Depois de raspado, né? Mas agora tá bonitão Agora tá Sorrisão Tá Estralando Bom Eu vou indo nessa Muito obrigado Todo mundo que tá aí acompanhando Muito obrigado Mesmo você Que assiste meus vídeos diariamente Lembrando que amanhã sai vídeo novo aqui no canal Meio dia E seis horas da tarde Então Ativa o sininho de notificação Fica ligado Eu vou indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima Minha Tais E Fui Fui Não Tais 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 Tontes Legendas por TIAGO ANDERSON